Olha só onde eu estou! Olá pessoal, eu estou aqui na praia e eu vou tentar fazer um vlog com os momentos mais legais que a gente quer ver por aqui. Então é isso. Espero que vocês gostem. Legenda por Sônia Ruberti Olá pessoal, eu vou contar o que aconteceu para vocês. O Thiago está aqui e eu. A gente está no shopping em Santos. A gente veio passear aqui hoje. Ontem a gente não fez nada, a gente só foi na feirinha e eu comprei esse colar e comprei alguns berloks que depois eu mostro para vocês. E a gente está no shopping Praia Mar, né? Em Santos. Vai ser um mini vlog porque está chovendo muito e não tem o que fazer aqui. Então a gente vem mais para passear. Estamos em frente a uma loja de coisas de Star Wars. Na verdade a loja é só uma Imaginarium. Ela tem muito de coisa e um negócio de Star Wars. Incrível! Parece aquela que você gosta, que é chato. Recebido, o Thiago falou que é a Imaginarium. Então ela está com uma vitrine com coisas de Star Wars. Sim. Sim. Oi, oi, gente. Estou desmaiada porque estava varrendo aqui a casa e o que a gente fez ontem foi isso mesmo, foi ficar lá no shopping. E olha, gente, o resultado do meu cabelo está relevem, tá? E está um pouquinho frio, mas não muito frio, dá para andar assim, mas está chovendo. E ontem a gente ficou lá no shopping. É um shopping bem legal lá de Santos. A gente está na Praia Grande, na verdade, mas a gente vai até Santos. E eu vou mostrar os berloques para vocês, vou virar aqui para vocês verem. Ó, aqui está a bolsena e eu comprei esse berloque aqui. Eita, será que vai focar, gente? Esse daqui, brilhante branco, e essa bolsinha. Foi R$3,00 aqui. Eles são bijuteria, né? Mas eu acho que cuidando bem eles duram sim. E o Thiago fazendo a parte dele ali. Zero glamour, gente. A gente está zero glamour hoje. E meu irmão atirando aqui no jogo dele super alto. Está tudo bagunçado aqui. Vou passar na Globo ali com o chuvisco. Daqui a pouco a gente sai. Olha que transformação, pessoal. Só o cabelo que não está arrumado ainda, mas já estou trocada. E, opa, cadê o foco? E eu achei bem... Obrigada! E eu achei bem diferente do que normalmente eu uso, porque quando eu uso a blusa colorida ou a saia colorida, normalmente eu uso com uma coisa neutra. Eu não sei porquê. Mas são aquelas regrinhas que a gente coloca na nossa cabeça, que as pessoas colocam e agente cisma que a gente tem que seguir, entendeu? E eu acho que eu vou até falar mais disso no post desse look, que eu vou ver se eu tiro foto daqui a pouco. Porque sempre tem um monte de regrinhas que a gente acha que a gente tem que seguir. Por exemplo, a Bruna Vieira sempre comenta disso, que às vezes ela usa um vestido, uma roupa, e ela se sente confortável mais com roupa larguinha. E as pessoas falam que, tipo, ah, não valoriza o corpo dela. Mas valorizar é sempre a gente ficar mais alongada e mais marida, né? E nem sempre ela quer isso. Então, eu acho bem interessante a gente quebrar essas regrinhas que surgiram, sei lá onde. E eu gostei de usar duas cores fortes hoje. Quando o post estiver pronto, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Eu acho muito importante a gente ir quebrando essas coisas. A gente pode, sim, usar duas estampas, duas cores, batom escuro de dia e tudo isso. A gente pode, sim, usar duas cores. A gente pode, sim, usar duas cores. Onde nós estamos? Ah, sei lá, pra mim, sei lá, qualquer outro lugar que eu preciso não. A gente tá no Chiquinho Sorvetes, que a gente veio da outra vez, e ele tem os sorvetes muito incríveis. Quer ir pra São Paulo? Por causa do quer ir pra São Paulo. Agora ele está indo já pra São Paulo, né? A gente só passou aqui pra tomar sorvete e depois nós iremos. Não é muito bom.